Nós estamos recebendo com muita honra aqui no programa o jornalista, ele que é gestor cultural, funcionário público, pesquisador, historiador e que tem já uma contribuição fantástica para a cultura nordestina e para a informação. Ele diz assim, Tony Rodrigues Comprimícia, prima pela informação, com o seu Além da Notícia, honra a sua profissão. Cada livro publicado funciona como um legado onde se busca a perfeição. E a perfeição é a que se busca. Sim, igual é tudo. Diz ao grande, que alegria, prazer muito grande. Jornalista Tony Rodrigues conosco aqui no programa O Poeta e a Sampona. Tudo bem, Felipe? Satisfação imensa. Eu fiquei muito honrado pela poesia que você trouxe aí para o nosso trabalho. A busca da perfeição é a busca também de ser verdadeiro sempre, que é o trabalho que o jornalismo deve, claro, primar. Inclusive a primícia que é uma base fundamental para quem quer ser jornalista. Você disse que Comprimícia associou lá a honrar a profissão. Para além da notícia, eu acompanhei já em muitos lives, quando a gente foi informado de que nós íamos ter a alegria de recebê-lo aqui, porque dentre as profissões que se abraçam com dignidade, o jornalismo, o que seria da nossa sociedade, o que seria desse país e de outras sociedades, se não fosse jornalismo, né? O jornalismo feito com seriedade, com análise, com a preocupação. Hoje a gente está se deparando, a gente vai até falar sobre isso, nós tivemos agora uma outra, rapaz, foi, entrou na mão no nosso cotidiano, um tal de fake news, pelo amor de Deus, né? Quanta coisa, quantas coisas se planta hoje, como se fosse informação, que deturpa, que leva a questões sérias. Tem muita gente hoje vítima de, passando pelo processo de depressão, fruto de uma irresponsabilidade, de uma informação que muitas vezes não se sabe nem de onde. E quando a gente vê, assim, por exemplo, um espaço como o Além da Notícia, que a gente vê, a análise vem condensada, a informação repassada, tenho certeza que esse cidadão que abraçou o jornalismo como missão, ele, antes de colocar para que você tome conhecimento do que ele publica a título de informação, a preocupação da responsabilidade de colocar com a apuração da informação. Isso é que está hoje infeliz, né, Tânio? Sem dúvida, eu acho que quando você fala sobre a questão da fake news, a nossa preocupação é, como eu digo, ser verdadeiro. Eu coloco lá no canal que a gente mantém no YouTube, exatamente Tony Rodrigues, Além da Notícia, a observação do que nós temos as hashtags, que são aquelas que puxam, não é, para a sintonia, que puxam para a audiência. E eu gosto sempre de observar que além de buscar a hashtag Tony Rodrigues, Além da Notícia, nós temos também essa hashtag que é Ser Verdadeiro. Quando eu saldei os amigos através da rede social, quando eu saldei os amigos através da nossa mensagem de Ano Novo, o título dessa mensagem foi exatamente esse, Ser Verdadeiro. Eu acho que é uma obrigação que todos nós temos, não é o fato de ser jornalista que me obriga a buscar essa verdade. Porque eu sei que a verdade absoluta, a verdade plena, ela pode ser que a minha verdade não seja aquela verdade que interessa a você. Porque nós não estamos tratando aqui de uma opinião, nós estamos tratando de um fato, né, quando a gente está tratando de notícia, quando a gente está tratando de informação, nós não estamos tratando de opinião, eu não estou aqui para emitir uma opinião, eu estou para relatar um acontecimento. Então, nesse caso, eu tenho que buscar me aproximar o mais possível daquilo que seja a verdade daquele fato. Então, eu não posso ali emitir uma opinião. Agora, vamos por um outro viés do jornalismo, que é comentar aquele fato. Aí você busca uma pessoa que seja especializada naquele tipo de acontecimento. Um acontecimento do clima, vamos dizer que seja uma intempérie climática, uma tempestade, um furacão. Aí você vai procurar uma pessoa que seja especialista naquele acontecimento, para comentar, para emitir a opinião sobre aquele fato. Então, é claro que ali você vai ter uma opinião avalizada de alguém que possa traduzir com a sua experiência, com a sua capacidade teórica. E você vai lá e confere, além da notícia, Pedro Rodrigo, além da notícia, pode dizer assim, na safra, nova safra, belo espelho da sanfona nordestina, revela e nasce o botelho paixão pela concertina, orquestra seu dominguinho, sabendo o livro dos caminhos, da grandeza que fascina-se. O talento da sanfona de Inácio Botelho. O talento da sanfona de Inácio Botelho. O talento da sanfona de Inácio Botelho. O poder público, ele tem que se ocupar muito mais da nossa cultura regional, de não deixar morrer talentos como esse aqui do Inácio, como as meninas da Flor do Sertão. E quando a gente vai observar, nos municípios principalmente, destinaram tantos milhões de reais em emendas parlamentares para fazer festivais de cultura. E quando a gente vai observar os festivais de cultura, já me deparei, lamentavelmente, são bandas de um forró high-tech, um forró tecnológico, que não tem nada a ver com o forró. E as músicas, não faz sentido as músicas, não tem nada a ver com nada. E não dizem daquilo que precisa dizer da nossa nordestividade. E não dizem daquilo que precisa dizer da nossa nordestividade.